Cadê? Ele explodiu já, você não viu? Não, explodiu não, tá aqui! Sai! Hello! Hoje eu tô aqui com a Bia. Oi, gente! E a gente vai continuar a nossa história do Minecraft, que tem muita coisa pra fazer, gente. Tá, Bia, onde você encontrou carvão? Ah, vamos lá! Cadê? Ah, tô sem picareta. Ah, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Vamos, vamos, vamos! Cadê você? Eu tô te seguindo, tô te seguindo. Cadê? Eu tô aqui, tô te seguindo. Vem, vem, vem! Nossa, aí embaixo da água? Ah não, não quero ficar embaixo da água não. Ah, meu Deus. Demora mais de quebrar embaixo da água. Então faz uma montanhinha, uma escada. Faz você! Eu tô sem picareta! Não, faz a montanha. Tem bloco lá em casa, menina. Tem terra aqui. Você tem aí? Tem terra no chão, ué. Ah, tá. Ah, mas eu também tenho no inventário. Eu não tenho culpa se a Bia não é feliz. Eu sou feliz, você que não é. Não, você que não é. Não, eu tô me afogando. Você tá morrendo? Ah, Bia, só tinha um carvão. Não, aqui ó. Tem mais aqui embaixo. Calma. Cadê? Cadê? Aê. Ah! Não! Não! Eu tô com fome. Fome, calma. Vem! Tá anoitecendo. Ah não, tá não, tá não. Tá anoitecendo. Vem. Tá, e agora? Vamos procurar uma caverna. Tá, pera. Eu não tenho coisa ainda pra procurar caverna. Então vamos pegar a pedra. Você tem pedra, hein? Deixa eu ver. Tenho. Ai. Peraí, colocar a carnizinha pra esquentar. Cadê o carvão? Ah não, precisa de tocha. É verdade, pra gente ir pra caverna a gente precisa de alimento. Mas e tocha? E tocha que a gente não tem. É, aí fica difícil, né? Cadê? Cadê? Vou fazer umas tochinhas. Cadê? Por enquanto a gente usa... A gente usa... É madeira mesmo pra esquentar as coisas. Pronto. É. Só que acaba a madeira, eu preciso ir lá buscar mais. Eu vou levar alimento pra gente. Oi? Ah tá, peraí. Vou te dar aqui as carninhas então que eu tenho. Tá. Pera. Aqui ó. Tá. Você fica ficando só me pedir. Não, tá me passando. Vamos dormir. Ai, sério? Você vai dormir na cama mijada. Não, é sua. Não, é sua. Ai, tá escuro, né? Tô escrevendo aqui, como é que parei de escrever? Enviando. Ah, tá. Vai lá buscar madeira. Tá. É... Precisa de bastante pedra também. A gente tem aí no baú. É, mas a gente não precisa de coisa extra, tipo espada extra, picareta extra. Ah... Precisamos de tudo. Temos que estar preparadas pra ir, porque tem muito bichinho lá. É... Você tem tocha? Tenho 12. Ok. Tá, vou guardar essas flores aqui, porque eu não vou precisar delas. Eu espero que eu não morra, senão eu vou perder todas essas madeiras que eu tenho. Eu vou deixar algumas aqui em casa. Você tá levando madeira? Eu tô, vai que acontece alguma coisa e a gente precisa de uma... De uma crafting table. Mas eu vou deixar algumas em casa, vou levar só de dois tipos. Aqui ó, trouxe mais madeira. Precisamos de terra também, caso a gente queira fazer ponte, sei lá. Aqui, vou deixar meu machado aqui. Os alimentos eu vou deixar aqui. Tá, preciso construir mais. Preciso de uma espada, porque eu não tenho espada. Eu também preciso, picareta, tudo mais. Vou fazer uma picareta a mais, porque eu não confio em ninguém. Que picareta... E é melhor a gente levar a nossa crafting table, né? Você acha melhor? Sim, né? Vai que acaba alguma coisa, nossa picareta acaba, sei lá. Eu tô levando o graveto. Tá, eu vou usar meu graveto aqui, que eu preciso de espada. Deixa eu ver. Ok. Caramba, que difícil fazer uma espada. Ai, tô pronta. Oi? Tô pronta pra ir. Tá, eu também. Vamos? Vamos. Qualquer bicho que você vê no caminho, você mata, que a gente precisa de comida. Ah, deixa eu levar a crafting. Verdade. Você acha legal levar a fornalha também? Eu vou tomar. Acho que não vai precisar, né? Lá tem bastante pedra. Tá bom, então vamos. Uhuuu! Ah, deixa eu marcar as coordenadas. Cadê? F3. Ah, tá faltando madeira aqui. Tela capturada? Você tira o print. Mas não. Bom, enfim, vamos. Cadê você? Ah, deixa eu ver. Tem que procurar qualquer caverninha assim que dê pra gente entrar. Meu cara, esse é um lugar reto e liso. Olha a ovelha. Achei uma caverna. Uhuu, vamos. Deixa eu matar essa ovelha aqui primeiro. É caverna isso aqui? Não é caverna não. Não é caverna não. Mas do outro lado tem outra. Ah, tá. Cadê? Aqui. Ah não. Essa aqui é. Não, não. Nada é caverna. Ah, meu Deus. Não, estranho que tipo no início do jogo o cabe a gente mais precisa é pedra, carvão, ferro. No fim do jogo a gente fica transbordando. E aí... Tá, eu vou evitar correr pra gente não ficar com fome. Lembra quando a gente jogou Minecraft que a gente ficava evitando correr pra não ficar com fome porque a gente tava em greve de comida? Nossa, não. Achei. Achei. Nossa, achei uma ravina. Ah, não era uma ravina. É sim uma ravina. Ah não, não é não. É sim, é sim. É sim. É sim. Cuidado. Tá, vamos, vamos. Cai na água. É uma ravina? É uma ravina? É isso? Viu, cuidado! Meu Deus! Não! Cuidado! Não! Socorro, socorro. Aqui tem carvão, ó, carvão. Eu tô descendo devagarzinho aqui pela água. Ali tem ferro. Meu Deus! Ai, caramba, 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 consegui. Eu tô pegando carvão aqui em cima. Onde que eu coloco essa tocha? Aí embaixo tá muito escuro. Muito! Tô enxergando nada. Ae, clareei. Agora eu tô vendo. Nossa! Cadê você? Tô pegando carvão. Ah tá, depois desce pela parte que tem água. Então, eu tô morrendo. Ah! Por quê? Sai! Meu Deus, eu tô com quatro vidas. Ai! Calma, eu tô indo! Matei! Matei o monstro. Cuidado pra não me bater sem querer. Tá bom. Você parece um esqueleto? Ferrinho, ferrinho. Ferrinho, ferrinho. Ferrinho, ferrinho. Quem parece um esqueleto? Você. Não, não pareço não. Parece. Você é branquinho sem esqueleto. Não, não, não. Meus personagens são branquinhos. Não. Até do Roblox. Os meus eram pra ser rosinha. Por quê? Porque a minha personagem do Roblox é rosinha. É, mas a gente tava em pânico. A gente precisava logo de... Ai, eu quero ficar economizando tocha. É bom pegar pedra também, né? Bastante pedra. Parece que eu tô no Nether. Por quê? É porque quando tá de longe... Que susto. Menino. Porque quando fica de longe parece que as coisas estão vermelhas. Ai! Que susto, Bia! Sou eu, calma. Mas você me assustou. Não! Bate nela! Eu morri. Que susto. Que susto. Eu achei que tinha... Não, eu já tinha me assustado com você. Você achou que eu que tinha te batido? Não, porque você chegou na minha frente do nada. Ah, tá. Eita. Tem nada, tem nada. Só sobrou cinco tochas. Ah, então eu vou tirar. Vai tirando a tocha do caminho. Você consegue enxergar? Eu não consigo enxergar. Enxergar o quê? O Wii Creeper? Enxergar, tipo, sem a tocha. Tá escuro, mas dá pra ver um pouquinho. Eu não consigo ver nada. Vamos lá matar ele! Cadê? Aqui! Hã? O que? O que você tá vendo? Meu Deus! Tá cega! Eu não enxergo! O que você tá vendo? O que? Lava! Não. Você falando, perguntando o que eu tô vendo. Eu tô seguindo o seu nome, porque eu não tô enxergando. Eu quero achar lava, lava. Tá dizendo quando tá escuro parece o Nether? Vamos aqui, ó. Ferrinho. Tem quantos ferros? Vamos fazer mais tocha? Vamos. Obrigada, eu agradeço. Peraí, eu tenho carvão aqui. Tá, me dai. Peraí. Tem como fazer tocha com carvão? Na vida real? Eu não sei, Bia. Eu não sou. Não sei, ué. Vai ser mais estudada que eu. Estudada. Aí. Tá, tá, tá. Ai, agradeço desde já. De nada. Pronto, 48. Olha que belezura. Que belezura. Aqui, a gente sobe ou desce? Oi? Ah, tá. Vamos descer, vamos descer. Tá, cadê você? Filha, eu tô muito ocupada. Vem aqui. Cadê você? Ah, tá. Ah, ele tem água pra descer, vamos? Vamos. Ah, eu tô com fome. Meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Você tem mais uma carninha aí? Tenho. Dá uma, por favor? Só uma? É. Tá. Medo de morrer. Opa. Eu não enxergo. Por que que você não tá enxergando? Porque minha tela fica muito preta. Mas é alguma coisa do seu computador mesmo? Ele sempre foi escuro. Não é alguma configuração, não? Deve ser de tela, mas... Sempre que tá escuro, não enxergo nada. É como se minha tela inteira apagasse. Aí eu tenho que ficar caçando lugar pra colocar tocha. Ainda bem que não aparece linha, né? Nada do meu. É, né? Ai, ai. Pelo menos na gravação eu acho que não tá assim. Você assistiu a gravação? Eu edito meus vídeos. Ai, mas ficou coisado? Não lembro, acho que não. Ah, então... Devolva minhas tochas, você tá achando que você é quem? Calma. Eu não fiz nada, não. Oxe. Ah, Bia, tem como ir pra cima. Ah, não, não tem. Não, é sem nada. Vamos pra outro lugar agora? Tá bom, vamos. Sabe o caminho voltar? Tem. Não. Só tenho três. Ah, você não matou ninguém, não? Matei um zumbizinho, mas eu tô mais preocupada em colocar tocha do que fazer outras coisas. Ah. Ah, eu tô pegando aqui. Você tá com quantos? Cinco. Entendeu. Você sabe o caminho de volta? Não, eu só tô andando. Bia, eu não tô enxergando. Calma, calma. Cadê você? Aqui eu tô descendo, bora explorar. Lápis azul, a gente consegue pegar com um negócio de pedra? Acho que não. Ah, não. Não. Eu não tô enxergando. Aqui, eu tô indo, eu tô indo, calma. Cuidado pra você não voltar pros lugares que eu tirei as tochas. É, eu acho que não. Eu tô seguindo o seu nome. Ah, achei a saída. Ah, tá. E tá escurecendo. Ah, não. Pois é. Socorro, 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 socorro. E agora? Tem muito mais coisa lá pra baixo. A gente vai... Bia? Tudo bem, tudo bem. Eu vou pular, eu vou pular. Ui, ui. Onde é que você tá? Atrás de você, o Creeper. Corre, corre, Creeper. Não! Cadê? Ele explodiu já, você não viu? Não, explodiu não. Só que... Sai! Ai, meu Deus. Vou sair pra cima dele. Mina, mina, mina! Onde, onde? Aqui, pra cá, pra cá! Onde, onde? Aqui, da carne. Cadê você? Oi? Oi, tudo bem? Cadê a carne? Cadê? Cadê a mina? Vem pra mim! Onde tá a mina? Aqui, vem pra cá, desce, desce! Ali! Ali! Olha pra lá, pra lá! Tá preto! Ah, meu Deus! Vem, vem, vem! Cadê seu nome? Cadê seu nome? Acho que eu tô me afogando! Acho que eu tô me afogando! Vem, a mina! A mina! Vem logo! Cadê? Oi? Ah, a mina aqui! Como ele sobe? Ui! Viu? Aí, consegui! Vem, vem, vem! Cheguei! Ê, baú! Tem, tem! 64 tochas! E uma maçã dourada! E várias sementes que a gente não precisa! Bia, cadê você? Mas pega! Eu tô... A gente não pode ficar separada! Eu tô aqui do lado! Mas não pode! Olha um suco de coisa no chão! É, eu fui buscar, fui voltar pra buscar você que você tava perdendo! É que eu tô... Eu não enxergo! Eu vou resolver isso até o próximo episódio! Eu não cansei de ser cega! Cadê você? Se você não resolver, você vai... Eu vou! Continuar cega! Jura? Tá, vamos andar por essa mina! Vamos! Ok, o baú que eu achei! Oi? É, quebra o carrinho dele pra gente... Ah, não! Aí, pronto! Ai, Bia! Ai, desculpa! Tem como empurrar agora no Minecraft? Nada por aqui! Eita, eita! Olha ouro! Para! Tem como empurrar? Antes a gente entrava dentro da pessoa! Não me empurra! Eu quero ver o que que tem ali! Para! Tá bom! Para! O que que eu tô fazendo? Antes não tinha como empurrar! Não! O que que é isso? Eu demoro um pouco de achar o número! Vamos! Eu pego todos os itens aqui do meu inventário, mas não pego os servos! Ai! Ai, você vai por número? O que você faz para trocar? Eu vou girando o negocinho lá do meio do margem! Nossa, faz sentido! Meu Deus! Ah, bem melhor! O barulho, você ouviu? Não! Fez vooooooooooo! Ah, não! Nossa, eu tô com muita fome! Come, 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 come! A gente já veio pra cá! Pronto! Oi? Ah, tá! A gente já veio! Ah, não! Vou voltar! Para de me bater! Cadê? Vai seguir, né? Não, não te desculpe! Não! Oi, volta! Volta aqui! Não! Oi, volta! Não! O que que você quer, eu te dou ferro! Não! Não! Ferro, ferro, eu te dou ferro, cadê? Ah! Por você! Olha ali embaixo Não Olha ali embaixo Não, tchau Vamos pular Vamos pular Eu joguei a careta pra você, devolve Não Devolve Não, isso foi você ter me batido Não Vamos pular, mas devolve a picareta Essa aqui é Que você quer? É Certeza Essa aqui que você quer? Ela tava com pouquinha vida? Tava Então é Eu acho Será que eu te dou? Dá Como que solta assim da sua mão Que nem os caras fazem? Solta da mão? É, como que joga assim da mão? Sempre abre o inventário Ah tá, que? É Vamos pular? Vamos Ah, pera Cadê a água? Cadê a água? Que água? Não tem água, não? Não Você quer pular pra se matar? Ou tem água? Eu não sei, eu não enxergo Tá tudo preto Você tem um amarelo O que é isso, Mia? Não 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 sei se tem água, eu não enxergo Você que enxerga, olha aí Ah, isso não tem Você quer pular onde? Eu não sei Aqui, ó Você vai ficar na escadinha Eu vou Eu também, hein? Você já pulou? Não, eu tô aqui Na escadinha Ah tá Me dá um A Me dá um Z Me dá um A Você já tem água Oi? Tem água, tem água Vamos aí Aqui, vem Não Não, vem não, vem não Minha picareta, devolve O que? Escolha, escolha, escolha Tá tudo preto pra mim O que que tá acontecendo? Olha, olha A pedra, a pedra, a pedra, a pedra Que pedra? Olha essa pedra O que que tem? Ela não é a do Nether? Do Nether? É a pedra, não é? Eu não sei Olha isso, como é que tá? Tá o mundo inteiro assim O que que tá acontecendo? Dá uma picareta de volta Tá, fica muito Tá Cadê? Tá aí Aqui, você tá vendo a pedra? Eu não enxergo Coloca a to A to já tá sumindo Olha isso Como é que tá esse mundo Que lindo O que que tá acontecendo? Eu não sei Não é a pedra do Nether? Eu não sei Mas é bonita Júlia Júlia Olha aqui Bia, cadê você? Júlia, vem cá Vem cá Vem cá Cadê você? Cadê você? Sobe, sobe Sobe, sobe Nosso vermelho Cadê? Aqui, ó Vem cá, vem cá O que que é isso daqui, ó? Por que tá bonito assim? Que lindo Tá vendo lá o... As plantas? Eu vi Mas como você subiu? Vai se encaixando em algum lugar Ai, eu só passo perrengue nesse jogo Calma Ali tem redstone Será que tem negócio perto? Oi Ali tem redstone Será que tem negócio Diamante perto? É Eu não sei Você acha mesmo que a gente vai encontrar diamante hoje? Não, mas Vai aqui, né? Ai, que difícil subir Ai, meu Deus Eu não tô entendendo Eu preciso de carninha Ai, que saco Tá muito difícil subir Não tá acontecendo Eu não consigo chegar aí Tá tudo preto Vem, ó Vem Calma Tá tudo preto Dá uma carlinha Eu só tô seguindo aquela luz bonita Pronto, cheguei Que lindo Meu Deus É o lugar mais bonito que eu já vi Olha, essa planta aqui bonitinha Sim, vamos levar pra decorar a casa Você conseguiu pegar a presença de tesoura, né não? Não Você tá conseguindo pegar? Tô Pega tudo Pega tudo Pega tudo Ah, tem umas que não dá Não destrói o mapa Ah Dá uma carne O que foi? Ai, você pedindo carne toda hora Já joguei Já joguei Já joguei Não Não é essa não Essa sim Não Eu quero carne Então pessoal, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá carne Dá carne Dá Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal se vocês gostaram Deixa o like E fala aqui nos comentários Se vocês querem mais Eu peguei fruta Eu peguei fruta Dá tchau, professor Albi Não vou dar tchau, não Beijo, beijo Tchau, tchau Mas dá carne Beijo Beijo